E aí galera, beleza? Bom, vou dar início aí a minha dieta aí, acompanhada de uma nutricionista, uma pessoa especialista em nutrição aí. Quem vai me passar toda essa parte, vai fazer esse acompanhamento, além do Simons, que é o treinador, que me passa os treinos, tanto de musculação, funcional e bike. A Bruna também, que é uma colaboradora lá da Bioeco, ela trabalha lá, e ela vai me passar essa assessoria aí, e ela já me passou todo o cardápio de todos os dias, todos os lanches pré-treino, pós-treino, todas as coisas muito bem explicadinhas, depois eu vou mostrar para vocês como que é o esquema dela, bem legal. Eu posso substituir vários alimentos, se eu tiver enjoado de algum, me deu várias opções, um leque bem aberto, assim, do que eu posso comer ou não, para chegar aí até onde eu quero aí perder mais ainda os quilos que eu almejo perder. Lembrando que eu já perdi, já a maioria do que eu ganhei lá na Alemanha, já perdi 5 quilos aí, nessas três semanas aí, já dei uma tirada de pé na comida, já voltei a comer mais corretamente, né? Mas agora eu vim aqui no mercado para comprar as minhas coisas aqui, ó. Já fiz a listinha, e adianto para vocês que a nossa ideia foi para fazer uma dieta em que eu não precisasse comprar nada muito sofisticado, nada muito caro. A ideia que eu apresentei para ela, para a Bruna e para o Simons foi que, assim, a gente precisa ter uma dieta onde se encaixe no meu dia a dia, nas coisas que eu já como, só comer nas proporções certas, na hora certa, em quantidade certa, essas coisas aí. Pouquíssimas coisas diferentes, só que ela passou, que foi uma farinha de linhaça, que é super fácil de achar e barato de encontrar também. Porém, eu vou ter que comprar as coisas, né? Como eu moro sozinho, vou ter que fazer, preparar, e vou mostrar todo esse processo para vocês aí, como que é a separação, a escolha dos alimentos aí. Então eu já vim aqui no mercado, vou agora comprar, preciso comprar mandioca, batata doce, mamão, abacaxi, alface, rúcula, melão, carne moída, frango, bolacha integral, essas coisinhas, assim, que tem em casa, mas eu preciso comprar para a semana já. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês o que eu vou comprar lá. Vamos embora! Bom, vim aqui no mercado bem conhecido ali, que é o Carrefour, né? Já passei pelas buchicaca ali, refrigerante, doce, essas coisas por enquanto cortou. Eu já vou partir lá para o lado das frutas lá, essas coisas que eu preciso comprar, e vou até passar reto nessas coisas, nessas guluseimas aqui. Vou passar batido, vou direto onde eu preciso lá. Eu cheguei aonde interessa, né? Legumes, frutas, temperos, esse tipo de coisa aqui, ó. Tem minha lista aqui, vou começar então a procurar as coisas que eu preciso aqui, ó. Tem a batata doce. Os ovos também estão inclusos, tá? Na dieta. Então essas coisas aqui eu posso comer, não à vontade, mas posso encaixar na dieta, tá? Vamos começar então. Bom, vou mostrar para vocês o que que está incluído aqui na minha dieta, né? No dia a dia. Cada dia é uma coisa diferente. Que nem eu falei, eu posso variar o cardápio aí. Tem uma tabela que eu posso substituir, tipo se eu não quero mandioca, eu posso comer batata doce. Se eu não quero arroz, eu posso comer purê de batata. Sempre substituir, nunca somar, né? Esse que é o segredo. Então aqui, ó, vamos lá. Aqui eu comprei carne moída, pra fazer hambúrguer, né? O hambúrguer tá incluso no almoço, se quiser. Depende do dia, lógico. Tem também aqui, ó, peito de frango, né? Fazer grelhado e fazer empanado, só que assado. Eu comprei verduras, tipo rúcula, alface, comprei aqui, é, couve, abacate, comprei abobrinha, comprei, é, mandioca, batata doce, limão pra temperar, comprei também cenoura e, lógico, o meu café aqui, café da cidade, morro grande. E agora, vambora, né? Vambora e mostrar para vocês como que eu vou preparar isso depois, como que vai ser a minha janta hoje, por exemplo, né? Hoje o meu almoço já foi bem básico, assim, porque como eu fui treinar, então o almoço não podia ser muito pesado, tinha que ser uma coisa bem leve, né? Então eu comi um arroz com uma salada de rúcula, um pouquinho de guacamole com tomate, uma batata doce e fui pro treino. Agora tem um lanchinho à tarde, né? Olha só isso aqui, ó, tentação dessas coisas aqui, ó. Isso aqui, cara, isso aqui, ó, isso aqui é uma delícia, mas eu não posso, entendeu? Então, tipo assim, ou é troca ou, tipo, eu não posso comer isso aqui, deixar de comer uma refeição, por exemplo. Então, essas coisas aqui, ó, maravilhosas aqui, essas coisas do capeta, não posso comer, entendeu? Tipo, uma vez por semana é uma beleza, mas não pode exagerar, né? Senão eu saio do esquema da dieta, então, ó, é uma pena, porque eu adoro essas coisas aqui, ó. O nosso amigo refrigerante ali já nunca bebi mesmo, né? Então não vai fazer diferença na minha vida, mas isso aqui, ó, salgadinho. Aqui as bolachas, beleza, tem umas bolachinhas boas que dá pra comer, não pode exagerar, mas isso aqui é meu mal. Uma pena, viu? Tchau, gente. Até a próxima aí. A gente vai se vendo nos mercados de vez em quando. Então, galera, vou começar aqui a separar o meu rango. Tem aqui, ó, carne moída, tem o peito de frango. Vou fazer, então, os hambúrgueres e vou guardar. Pra guardar os hambúrgueres, eu vou fazer o seguinte, eu separei aqui pequenos pedaços de plástico, né? Onde vou fazer o hamburguinho aqui, vou colocar ele e vou colocar todos os hambúrgueres um em cima do outro com uma camada de plástico entre eles, pra congelar e não grudar, né? Então aí fica muito mais fácil na hora de você tirar, na hora de fazer. Pra descongelar, você tira um por um, descongela e faz. Então, eu vou fazer aqui os hamburguinhos, né? Não é um hambúrguerão, não, viu, gente? É uma coisinha, ó. É... O ideal é ter uma balança, mas como eu não quero ter um custo muito alto com essa dieta, além da comida, né? Que eu já tenho que comprar. Então, assim, ó. Um pelotinho de hambúrguer, mais ou menos, ó, do tamanho, ó, da mão aqui, vou fazer aqui o meu hamburguzinho, ó. Nada, não tem segredo nenhum isso aqui. Eu não vou temperar, tá? Porque eu gosto de temperar na hora que eu tô fazendo, na hora de fritar ele, né? Ó, fiz aqui o primeiro, vou colocar aqui. Vou colocar mais um plástico em cima. Ó, ele vai ficar embaladinho, assim, ó, tá vendo? Vou fazer mais um. Vou pegar aqui mais um pouquinho de carne. Vou dar uma fechadinha nisso. Aí que a dieta vai pro saco, né? Ó, fiz uma bolinha, amassei. Ó, fiz aqui, vou colocar aqui em cima, ó. Vou pegar mais um plástico, vou colocar por cima e vou fazendo assim. Então, galera, beleza? Bom, ontem eu fui lá no mercado, comprei as coisas, né? Separei tudo certinho, mostrei pra vocês o que que eu comprei, né? E hoje eu vou fazer o meu almoço bem rápido. Então, a nossa ideia, a princípio, era fazer coisas rápidas e que não desse tanto trabalho e também que não custe um absurdo, né? Até porque ninguém tem dinheiro pra ficar jogando fora, ficar comprando comida cara, né? Então a gente tentou depar uma dieta nos alimentos que a gente come no dia a dia, que é carne moída, carne, frango, salada, legumes, arroz, feijão, nada de diferente, nada caro. Então, tudo aí ao alcance de qualquer um. O contato da Bruna eu vou colocar aqui embaixo, é o mesmo contato da Bioeco. Quem quiser fazer uma dieta dessa, dá muito resultado, tá? Já tô sentindo já o resultado aqui bem legal, tá? Então, quem quiser, na descrição aqui tem o link da Bioeco com o e-mail aqui. Só entrar em contato e conversar com eles. Bom, hoje o meu almoço, deixa eu pegar aqui. Ó, eu tenho aqui o cardápio da segunda e quarta, né? Hoje, por exemplo, eu já tomei café, às sete e meia, bolacha integral com gelé de frutas, dois ovos mexidos, café e duas fatias de melão. Então, pra vocês verem que é coisa bem simples, né? No cardápio. O almoço, arroz branco ou integral, feijão carioca, hambúrguer caseiro grelhado, abacate, couve refogada, semente de linhaça, azeite de oliva extravídea pra temperar e de sobremesa, uma laranja. O legal dessa dieta aqui é que, por exemplo, se eu não quiser comer arroz, eu posso substituir. Ela me deu uma lista aqui, ó, de substituições. Uma lista enorme aqui, ó, com grupos de substituições. Então, por exemplo, se eu não quiser comer arroz, eu venho aqui, ó, posso substituir por purê de batata ou por purê de mandioquinha. Sempre substituir. Você nunca pode somar. Esse que é o segredo da dieta. Então, você vai e substitui o arroz branco, quatro colheres de sopa, você substitui por quatro colheres de sopa de mandioquinha, por exemplo. Que nem hoje eu não tô afim de comer feijão. Eu posso substituir por lentilha, por ervilha, acabei de ver ali, então eu já posso fazer essa substituição. Pra não ficar aquela coisa chata, pra ficar enjoativo também, todo dia. É, um exemplo também, ó, couve refogada. Hoje eu não tô afim de comer couve. Eu tenho, eu comprei, já piquei, deixei tudo separadinho, mas eu tô afim de comer uma abobrinha refogada. Comprei até um fatiador aqui, ó, aquele que sai espaguetinho do alimento. Tô afim de testar ele. Então, essas coisas, tipo, você consegue substituir pra ficar mais simples no dia a dia e não enjoar. E a dieta dá certo. O legal dessa dieta é que você consegue substituir e a ideia dela é que ela seja barata. Então, tudo que tem em casa, por exemplo, hambúrguer caseiro, ensinei a fazer ontem. A carne moída, amassada, já ensinei até como guardar, como congelar pra ficar mais fácil. E também o segredo da dieta é você comer nas proporções certas. Comer sempre, não na hora certa, você vai adequar conforme o teu horário. Mas comer em quantidades corretas, por exemplo, comer proteína certa, comer carboidrato certo, não exagerar, desbalancear. Tipo, comendo muito carboidrato, pouca proteína, nada de vitamina, nada de vegetal, fibra. Então, tudo muito bem balanceado. Isso, quem sabe, é nutricionista. Então, a Bruna mandou muito bem aqui. Isso aqui, por exemplo, é de quarta, segunda e hoje. Então, segunda eu já segui, né? E hoje eu vou seguir de novo e vou mostrar pra vocês como fazer rapidinho. Não gasto nem 15 minutos pra fazer meu almoço. Eu já tenho o arroz pronto, que eu já fiz na segunda e ele dura até hoje, por exemplo. Hoje eu termino de comer ele. Feijão, por exemplo, eu não cozinhei, mas você pode cozinhar e deixar congelado, super tranquilo. Uma dica também, os legumes, alfaces e folhosas, deixa tudo lavado, guardado em potinhos ou dentro em saquinhos mesmo, bem higienizado. Deixa tudo guardadinho na geladeira, só pica, tempera, sal, azeite e uma pimentinha, tá tudo pronto. Então, você otimizar o tempo. Essa foi a nossa ideia, tipo, pra pessoas que trabalham o dia todo, deixar tudo prontinho a comida ali, eu levo a marmitinha, tudo prontinho e come e consegue fazer uma dieta dessa. Vamos lá, então? Rapidinho fazer meu almoço e à tarde tem um treino, lanche da tarde. Acabei de ver ali, meu lanche da tarde é banana com aveia, canela, amassadinho. Tudo isso a gente tem em casa, aveia barato no mercado, canela também em pó. Vamos lá, então? Rango aqui na cozinha do Rafa. 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 Um pouquinho só de azeite, nada de muita gordura Só coloquei pimenta do reino e sal nele E esse aqui é o meu almoço Então eu tenho aqui carboidrato Tenho aqui carboidrato também com legume Tenho a proteína Então essa é a minha refeição agora na hora do almoço Antes das 4, mais ou menos Umas 3h20 eu tomo o meu café O meu pré-treino E vou para o pedal, duas horas e meia de pedal E volto, janto, seis e meia Depois tenho uma ceia às nove Então esse aqui é o meu prato de hoje Esse é o meu almoço Essa aqui é a dieta que eu estou fazendo com o pessoal da Bioeco A Bruna está me passando, é um nutricionista Valeu demais aí pessoal, Bruna Obrigado, Simons Pessoal, é tranquilo fazer dieta, não é difícil É duro você tirar algumas coisas Como muito doce Cerveja, refrigerante, para quem gosta Eu gosto bastante de uma cervejinha Deixa só para o final de semana, o docinho também O chocolatinho só no final de semana E vamos aí, vamos tentar melhorar o pedal E evoluir um pouco Valeu, até a próxima, quem gostou realmente Não deixe de dar o like aqui Espero que vocês estejam com fome aí agora Dá um likezinho aqui Canal revista Ride Bike Valeu galera, muito obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau